Então a gente vai estar testando hoje, nesse vídeo, essa personagem que é do Tier 100, da camada 100, guys. E vamos estar testando ela lá na Gear Zone. Ela é do anime Attack on Tycoon, do Attack on Titans. Aqui tá escrito The Folder, mas eu acho que é Amir, alguma coisa assim. Se eu falei certo, me corrija nos comentários. Se eu falei errado, na verdade, né, me corrija nos comentários sozinha. Ó, então a gente vai estar usando esses três personagens, mas eu vou estar colocando mais um aqui, porque vai sobrar muito money, guys. Então a gente vai fazer o seguinte, vem no inventário, clica aqui, ó, nessa flechinha pra cima e pra baixo. E agora você vai estar colocando aqui, ó. Cadê? Gear, 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 Gear. Gear Zone, guys. Cadê? Aqui, ó. Gear Zone? Não, não vai tentar Gear. Gear, ó, então a gente pode testar todos esses personagens. Eu não sei se essa aqui vai funcionar. Será que vai funcionar lá? Mas eu não vou colocá-la, porque eu acho que ela não é boa lá, guys. Eu vou estar colocando a Cidoka. Também dá pra pôr qual? Essa personagem aqui também é muito boa. Essa aqui eu não lembro se funciona lá. Eu acho que funciona. Eu acho que sim, guys. Então eu vou levar essas duas aqui. E bora, vamos saber se dá boa ou não. A gente vencer bem rápido essa raid. Nem vou colocar orb, nem vou colocar orb, porque o foco é essa personagem aqui, guys. Vamos focar mais nela, beleza? Então só bora. Vamos ver se vai dar bom ou não. E só dá ali. É a Gear Zone, fechou? Então bora. É aqui, ó, pra quem não sabe, guys. Tem aqui todas as raids. E aqui, a Adventures. Vai aparecer aqui, ó, Gear Zone. Então vamos estar testando ela lá. E vamos saber se dá bom ou não. Voltando aqui, guys. Ó, não vamos colocar full skip. Já vou tirar aqui se tiver. Tira do full skip. E vamos estar colocando ela aqui já no mapa. E já vamos chamar a tropa, guys. Deixa eu colocar só o nosso... A primeira wave é de boa. Colocar o nosso slow. Eu coloquei até o barba errado, guys. Tem que colocar mais aqui, ó. E atacar o último. Beleza. E agora a gente vai estar colocando ela. Não vai dar pra pôr no máximo, né? Até esse OP aqui tá de boa. Já dá pra gente chamar a tropa. Dá pra gente dar vida pra... Nossa, vai ser muito GG, guys. Dá pra gente dar vida pra torre. Eu acho que nem vai precisar de outro personagem. Se pá, nem vai precisar. Vamos colocar vezes três também. Colocar o Jotaro. Dá pra usar a habilidade do Jotaro já de início. Mas eu acho que nessa wave aqui eu não vou usar porque essa wave aqui é muito de boa. Deixa eu ver se dá pra mim pôr... Eu acho que eu vou pôr essa aqui, ó. Dá sangramento também, né? Ah, não. É rupture. Então dá rupture. Tá de buenas. E a nossa sidoka também. A sidoka dá um bleed, né? Então a sidoka também é muito boa. Nossa, vai ser GG aqui, guys. Vai ser muito rápido, ó. Caraca, já tá indo. Destrói essa personagem aqui, ó. É só chamar. Dá vida pra torre. Nossa, só a vida pra torre. Tô esquecendo. Vai dar mais... Ah, de boa. De boa mesmo. Daqui a pouco eu já volto. Guys, eu só quero mostrar aqui pra vocês como que tá indo a vida, ó. Nossa. Que isso, guys. Que isso. Que isso. Não precisa nem de slow. Nossa, tá muita pelona. Ó quanto de vida. De... Na verdade, de... De dano que tá indo esses... De dano, não. De vida, né? É, de vida mesmo. De vida tá indo esses personagens, ó. Ó, bate ali. Nossa. Ah, GG, guys. Não tem nem como. Dá vida pra torre aqui ainda. Vixi. Você tá maluco muito. Não precisa nem... Eu vou até tirar a sidoka, ó. Vou tirar até a sidoka e essa aqui. Pra eu me mostrar que só ela dá pra solar, guys. Só ela. Só ela de buenos. Ó, eu não preciso nem de time stop. Apesar que nem funcionou o time stop. É por causa que a habilidade dela tá na frente, né? É verdade. Deixa eu tirar aqui a habilidade. Nossa, guys. Tá muito de boa. Dá pra usar a habilidade aqui, ó. Do nosso... Do nosso Jotaro. Nossa, tá muito de boa. Vou colocar aqui três... É... Vou colocar cinco Jotaro. Colocar cinco Jotaro. Deixa eu usar ela novamente. Usar a habilidade do... Cadê? Aqui. Dá vida pra torre, né? Guys. GG. Não precisa... Só dela já sola. Ela, barba e um... E um personagem pra tá... Time stop. Um Gojo ou um Jotaro. Já. Tá ótimo. Foi, ó. Ufa. Caracoles. Muito de boa. Você tá maluco. Ela tá muito boa, guys. Tá muito roubada. Nossa, eu tô upando até o máximo. Tô comendo um beirão, hein? Então aqui vou dar time. Uso ela. Por que que não tá aparecendo aqui? Ah! Ah, agora apareceu. Tava bugado. Guys. De boa. Tá bugando, ó. É, porque tá no vezes três. Mas eu não vou tirar no vezes três, porque tá muito de boa. Tá muito de boa. Você tá maluco. Mas tá bugando. Pode ver que tá bugando. Mas ela tá assolando, guys. Demais. Demais. Ó. Vida pra torre. Bom, já tem um bilhão. Não, ainda não tem um bilhão de vida pra torre. Mas tá muito de boa. Aqui já tá indo, ó. Deixa eu só focar aqui e chamar as... Eu acho que as três primeiras waves não... Tá de boa. Não dá nada, não. É, dá seis milhões ainda de dano, hein. Mas com a Sidoka ou a Ryuko. Acho que é Ryuko, se eu não me engano. Se eu trazer elas, vai passar muito rápido essa... Não sei se é uma raid. É a Girlzone, né, guys? Dá mais vida pra torre? Deu mais vida pra torre. Você é louco, cachoeira. E eu nem tô dando time stop. Nem tô dando time stop, se você ver. Se dá time stop, vai ser mais GG ainda. De boa. Tranquilos. Eu acho que só a última wave. A quinta wave que vai ser um pouco mais difícil. Daqui a pouco eu já volto. Guys, voltando aqui. Agora eu vou me concentrar. Porque eu deixei eu bater na torre ali. Mas agora vai ser mais de boa. Agora eu vou me concentrar aqui. De boa. Eu nem dei time stop, guys. Eu nem cheguei a dar time stop. Eu só dei time stop aqui no final pra gente não... Não perder. Mas, ó. Só com ela, se você dá time stop... Eu que eu tava vezes três também. Vezes três buga tudo. Mas é de boa só com ela, guys. Você consegue tancar de boa. Eu vou até usar a habilidade aqui do Jotaro. Cadê a habilidade dele? Aqui, ó. Vou até usar. Porque dá pra me usar depois no final também. Enquanto isso aqui, eu vou chamando tropas de buenas. Tá tranquilo por enquanto, ó. Ah, é três bilhões só. Fechou, guys. É que eu não tava dando time stop na quarta wave, né? Mas na quinta agora eu vou dar time stop. Tá de boa. Só chamar aqui a tropa. Bora. Muito de boa. É, dá pra vencer bem mais fácil, né? Se eu colocar a Sidoka ou a Ryuko. Já. Já dá pra vencer bem de boa. Bem tranquilo. Até sem time stop dá pra vencer, guys. Mas eu quero vencer só com ela aqui. Pra mostrar que ela é muito boa. Você tá maluco. Muito boa demais. Ó, vai chamando. Vai dando vida pra torre. E vai chamando tropa de buenas. Daqui a pouco eu volto aí no finalzinho. Guys, esqueci de apertar. Play aqui, ó. Mas a gente conseguiu vencer, ó. Faltou só um pouquinho, ó. A gente conseguiu vencer. Guys, que bodega. Esqueci de dar play aqui. Mas foi fácil, fácil, guys. Eu vou até passar uma partida aqui. No full skip. Eu acho que dá até pra passar full skip, guys. Bora. Guys, será que eu vou conseguir vencer aqui no full skip? Dá ali, então. Daqui a pouco eu já volto. Ó, guys. Já três... Dois já foram eliminados. Agora já estamos indo pro terceiro. Eu acho que vai dar muito bom no full skip, ó. Tá de boa. Tô chamando o tropa ainda. Às vezes buga. Mas às vezes dá boa. Olha lá, ó. Chamou de novo. Só que aquela tropa ali é bem fraquinha, né? Eu acho que não vai dar pra pôr mais um de outro, guys. Eu não vou conseguir pôr mais um de outro, ó. No máximo. Será que vai dar bom? Acho que não vai dar. Só se eliminar esse aqui... Será que vai dar bom? Não. Acho que não. Carma mais tropas. Nossa, não full skip muito de buenas. Deixa eu dar mais vida pra torre. Não me deu. Nossa, full skip vai de boa, guys. Muito de boa. Você tá maluco? Só. Já tá indo. Ali de trás também. E eu nem usei a habilidade do Jotra, acredito? A de parar o tempo. Chama mais um pouco de tropas. Dá mais vida pra torre. Não quer dar vida pra torre, não, hein? Não quer dar vida pra torre, não. Mas já tá indo aqui. Primeiro, segundo. Chama mais tropas. Fechou. Dá mais um time stop. Nossa, muito de boa. Vou colocar até vezes dois. Tá de boas. Ó, já tá indo ali também. Nossa, GG, guys. GG. GG. Não precisa nem... Vai bater na torre lá. A torre tá com muita vida ainda. Full skip. De boa. Só não coloquei no vezes três porque buga, né? Mais um full skip. Tranquilo. Vamos dar mais vida pra torre aí, ó. Demos mais vida pra torre, chamamos mais um... Um titã ali que tem muita vida. Ó, esse titã. Nossa. Só isso aqui também. Nossa, guys. Muita vida. Esse aqui já vai de base, ó. Deixa eu dar mais um time stopzinho. Aí, boa. Vamos ver. Tranquilo. Nossa. GG. Pode deixar vezes três já. Ô, Skeeter, mas vai bugar tudo. Vai nada, guys. Agora já era. Agora é GG. GG demais. Deixa eu dar mais tropas. Deixa eu dar um time stopzinho. Buga, mas não dá nada, ó. Aqui vai... Já vai de base. Fechou. Tranquilo, ó. É, Skeeter. Você vai de base, Skeeter. Boa nada, guys. Tá tranquilo. Tá favorável aqui. Tá muito tranquilo. Ó, quantos de vida tem... É, calma aí. Calma aí. Calma aí, Skeeter. Que a gente pode ir de base. E você não tem de outro aropa tá dando time stop lá. Verdade. Isso. Isso é uma verdade, guys. Deixa eu dar o time stop aqui. Pior que é verdade isso. Não tem de outro... Não tem mais mana aí pra colocar de outro, né? Mas eu acho que já era. Ó. Tá no alcance. Tá no alcance de buenas. Ah, eu acho que já era, guys. Acho que já era. Quanto de vida tem nossa... Nossa torre? 870 mil... Ah, já. Fechou. Pode colocar vezes. Eu vou até vender aqui a nossa, ó. Eu posso até colocar ali no máximo. E usar a habilidade, ó. Tranquilo. Fechou, guys. Tranquilo. O skip. Foi full skip de buenas. Ai, muito de boa. Muito de boa. Chamei mais ali. Tranquilo. Caraca, não dá pra ir full skip, guys. Full skip tranquilo com esse deck aqui, hein. Boa. Nossa, ia quase matar ainda, ó. Caraca, eles... Ia quase matar o boss. Mais um pouco, matava o boss. Deixa eu ver aqui. Se não consigo matar ele ainda. É. Deu boa. Deu muito bom, ó. GG, guys. Full skip aqui. De boa. Na Gear Zone. E é isso. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Deus abençoe a todos. E... Fui, seus lindos. De boa. ... E...